Bom dia, agora são 7h32, saindo de casa já e trabalhar com o Matheus lá em Nova 10 ou sei lá em outra cidade a gente vai, não vai filmar Guindarte né, então estamos na correria já, já cedo já, hoje está um sol, solzão, os caras estão trabalhando lá no condomínio ali já, é isso aí, se inscreva no canal acompanhar os nossos vídeos, os nossos rolês e Deus abençoe todo mundo Chegamos na empresa do maluco, tudo de vidro, olha o tamanho desse que eu acho aqui velho tem aqui também, tem ali, a mesa lá tem um monte ó, aí que da hora miniatura de ferro, miniatura de ferro, a gente está aqui no quarto andar aqui, então da hora, aí essa aqui é a mesa, aí eu vim para trabalhar, aí eu monto meu PC aqui, fica aqui trabalhando, saindo para filmar um Guindarte ali na rua então, vai nessa bichona aqui, câmera daqui, tudo nesse esquema aí, agora estamos indo, estamos indo almoçar, almoçar com os caras aqui ó, almoço tudo no restaurante, quer ver? os caras é brabo, olha que da hora mano, olha aí galera, olha só, mãozinha, olha o dinheiro aí tudo hoje não é come bem, olha aí mano, os caras fizeram ó, monstrão aí ó, tudo é, mas de vez em quando vai estar aqui ó, final da tarde, hora do pai ir embora, descansar talvez a gente vá no encontro de carros hoje à noite, para gravar para o nosso outro canal de carro se eu for, eu gravo para o canal, se não, descansar, porque amanhã, batidão vamos de festinha, olha o imaginário, chegamos em casa, olha esse sol olha só, beleza galera, então é isso, se inscreva no canal, ative a notificação para acompanhar os próximos vídeos é isso aí, valeu, falou